Bom dia, nós somos o Muniz Acabatchurino, nós somos o Paulo do Unicel Cidade do Mundo, e nós somos o Paulo do Stolmo de Atuação do Lício Acabatchurino. Esse aqui é o coral formado no colo, que são instrumentistas, eles estudam violão, percussão, instrumentos de sopa, eles estudam claramente. E uma das práticas coletivas daquilo que eles fazem é o coral é o deles. Então nós nos juntamos todos e fazemos música coral. Isso tudo é possível por vários fatores, inclusive o que é possível essa ideia dos quais os sonhos culturados. Agradecemos o convite, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mostrando para vocês aquilo que nos proporciona que aconteça, a cultura de São Paulo. E vamos cantar uma música de Hebert Viana, Onde Quer Que Eu Vá. E vamos cantar uma música de Hebert Viana. O Cni, Onde está eles nos ligar? O Senhor DO S moltíssimo de Hebert Viana. Eu beliefs e dois pecitos que estão imaginando para você! Onde está limFância, Aleluia e associação de Hebert Viana. O Senhor do S iusti, ao Senhor do S iusti, ao Senhor do что de Hebert Viana. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Não sei pensar, se é só ilusão Se é só ilusão, se é só ilusão Se é interessante Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Longe daqui, longe de tudo Não sei pensar, se é só ilusão Volta pra mim, vem pro meu mundo Eu sei que vou te esperar Longe daqui, longe de tudo Eu sei que vou te buscar Volta pra mim, vem pro meu mundo Eu sei que vou te esperar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai